Fala, fala galera, moçada do canal Carrascão e Jubão. É nessa paisagem linda, deslumbrante, que iniciamos mais uma aventura para o canal. Para quem não me conhece, eu sou o Jubão, faço o dobro com o Carrascão, no canal Carrascão e Jubão, viu? Seja bem-vindo a mais um vídeo, peço já o seu like. Quem não é inscrito, galera, vamos botar essa meta aí de 5 mil inscritos, falta pouco, viu? É, rapaziada, manda um abraço aí para os meus parceiros que estão sempre acompanhando, meu parceiro Sebastião Melo, Francisco de Souza, viu? BH Caçador, Márcio Snipe, meu parceiro Mateiro. Galera, estamos indo aqui devagarzinho, aqui é uma bolsa de Grande Gal, minha Jade Pro. A gente está indo lá naquela seva que rendeu o jacu, beleza? Convido vocês para acompanhar mais essa aventura, estou levando suporte. O que chegar lá eu resisto para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Obrigado. 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 Fiquei aguardando até agora, são 6 horas da noite. Já tá aí tudo escuro. Né? Na verdade faltam 10 para as 6. Eu vou descer aí, porque é longe onde a gente deixou a moto. Deixando a Grande Gal. Bastante abastecida. Ainda tinha comida da outra vez. Olha aqui, galera, como enche a mão. Vocês viram aí o abate dela, né? Valeu. Fica todo mundo com Deus. Meu parceiro Carrascão não pôde vir hoje. Né? Tava aguardando um telefone importante e não podia sair. Mas deu certo a caçada. O importante é que deu certo a caçada nossa aí, viu? Tava muito comida, galera. Quando eu cheguei não tinha nenhum caroço de milho. Graças a Deus os macacos abandonaram aqui. Não vieram mais não, viu? Tava aí me despedindo aí, minha Jade Pro. Despedindo a minha tocaia. Né? Vamos descer aí. Que Deus abençoe cada um de vocês que sempre está assistindo os nossos vídeos aí, viu? Que Deus abençoe. Finalizando aqui, mandando um abraço. Meu parceiro Zezinho Caçador. Fica com Deus, meu amigo. Até a próxima aventura, se Deus quiser. Fica com Deus, meu Deus abençoe. Fica com Deus.